Shalom pessoal, raza e lá. Gente, vamos reagir novamente às baboseiras de Evangivaldo? Reacting to Evangivaldo's Nonsense, terceiro ato. Vamos outra vez? E outra vez, gente, é o número 666. É brincadeira uma coisa dessa? Vamos lá. De onde vem o número 666? Ele está presente no apocalipse e ele se refere ao número da besta. Alguns explicam que esse número é uma referência a Nero, imperador romano, que perseguia os cristãos. Porém, esse número já aparece no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. E ele está associado ao número de ciclos de ouro que chegavam a Salomão por meio dos impostos que eram entregues. Nesse sentido, esse número poderia ser explicado como simbolismo da riqueza avarenta, da riqueza errada, do poder abusivo. Gente, é muita burrice. E depois, não quer que a gente chama de evangéguice. Porque é uma evangéguice tremenda. O cara está reproduzindo o que aquele outro evangéguice falou. Os caras não têm resposta porque eles não têm o Ruach HaKodesh, não têm o Espírito Santo, não têm a tradição do Jardim do Éden, não têm a tradição do Zohar, não têm a tradição da Kabbalah. Então, eles ficam reproduzindo essa evangéguice. E aí, agora, deram para chamar o Rei Salomão, além de bruxo, também de avarento. Gente, só os crentes para fazer um negócio desse. Ninguém mais. Bom, vamos lá. É sobre guematria. A gente fala de novo, que é o cálculo do valor numerológico das letras hebraicas, que forma uma palavra. A gente calcula e tem o resultado e descobre o significado interno daquela palavra. Agora, existe algum lugar no Tanar, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento só existe na cabeça de Evangivaldo. Existe algum lugar no Tanar, nas escrituras hebraicas, que faça alguma referência à guematria? Sim. O próprio Rei Salomão instruiu sobre isso. Vamos lá, então. Vamos ver, né? Então, está aqui. Correlete, que vocês conhecem como Eclesiastes, capítulo 7, verso 27. O Rei Salomão diz O que significa isso? Veja o que eu descobri. Veja o que eu vi. Diz Correlete, diz o Rei Salomão, de um a um, para encontrar um cálculo. Então, a guematria é chamada, no Tanar, de Rechimão, que é cálculo. Muito bem, né? Tanto é que lá no Apocalipse, né? Quando você lê... Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Quando você lê o texto que fala da famigerada besta, que eles não têm ideia do que é. Passa ano, passa ano, e os caras cada dia inventam uma besta. Agora, segundo um evangelho famoso aí, é a internet. A internet é a marca da besta, gente. Dá vontade de fazer que nem o Didi, né? Fazer uma coisa que... Então, a gente pega, né? O capítulo... Espera aqui. Yud Gimel, 13, né? Passuque Yud Het, versículo 18, que começa aqui. Deixa eu marcar aqui para a gente, né? O que é que está escrito aí? Basote, Rahmah, Rahmah, Mishibinalo, Yehashev. Então, aqui, né? Essa palavra, Yehashev, que é calcule. Ela tem... É a mesma raiz da palavra Reshbon, que é uma alusão à guematria. Então, o que eles estão falando aqui? Guematria, né? Yehashev na et mispar ha-hayá. Que mispar Adan. Não é número de homem, é o número do Adão. Adão. Que Adão? Adão, o Adão Belial. Por quê? Porque o Adão Belial foi criado também no sexto dia. Ao meio-dia, quando Adão, Alisham, Adão Reshom, né? Ou, né? Adão Kadmayá, né? Pecou. Então, esse Adão negativo apareceu. Então, ele aparece também no sexto dia. E quando você calcula esse sexto dia, que é diferente do sexto dia superior na qual Adão foi criado, né? Iom Xixi. Então, quando você calcula Iom Xixi da meia meia meia. Iom Xixi. Porque é a sexta-feira, né? Sexta-feira não romana, né? É o sexto dia inferior. Então, calcule o número de Adão. E o seu número é... Iom Xixi, meoto, Iom Xixi. Iom Xixi. Não é? Vave, vave, vave. Certo? Então, ele fala ali. Ah, dizem que é o número de César. Mas é tanta evangivaldice. É tanta evangeguice. Que o cara não sabe explicar o assunto. Então, vamos lá. Vamos explicar. Se você hoje pegar um calculador de guematria. Né? No meu tempo, a gente fazia no olho, né? Na cabeça. Hoje você tem calculador. Se você pegar um calculador de guematria e escrever aqui, ó. Nero César, né? Que pode ser... Kisar Nerom. E calcular. Qual que é o valor? Tá aí, ó. 666. Sim. Então, de fato, né? O Nero era uma reencarnação. Um guilu gul hará, né? Das centelhas obscuras de Adam Belial. Do Adam Miklipot. Do Adam das conchas. Porque quando você calcula, né? Por exemplo, mi... Kli... Miklipot. Qual é o valor que você tem? 666. Miklipot significa que veio. Que vem. Que tem origem nas cascas negativas do mal. Então, essa gente, né? Que é Edom. E Edom é o anticristo. O que é Edom? É Roma. E o que é Roma? É o cristianismo. Quem é o anticristo? É o cristianismo. Não é à toa que essa religião mata, né? Desde que surgiu. Né? Então, você vê tudo que tá acontecendo no Brasil, por exemplo. Entendeu? Veio de onde? Né? De Evangivaldo, gente. Né? Então, quem é Evangivaldo? Né? Evangivaldo é, né? A própria imagem da besta. Lembrando que a besta é a Dama Arishon. Uma criatura divina. Que foi criada no sexto dia, né? Iom Ashishi. Que não dá 666. Quando você calcula, né? Olha aqui, ó. Iom. Iom Ashishi. Iom Ashishi. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Né? Se falta um yud. Tá aí, ó. Iom Ashishi. Dá 671. Não dá 666. Como o Iom Ashishi. Né? O sexto dia inferior na qual Adão Belial foi criado. Tá aí, ó. 666. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Os reacting to Evangivaldo's nonsense. Shalom. Razailah. O sexto dia inferior na qual Adão Belial.